Você quer ajudar o canal e ainda ganhar um real? Parece até aqueles vídeos de dinheiro fácil, né? Não, 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 não. É sério, cara. Não é zoeira. Eu tô lançando vídeo especial todo dia no Kawaii. Pra você que não conhece, é uma rede social nova, tipo um TikTok, assim. E olha só o que eles estão oferecendo. Um real pra cada inscrito que usar o código aqui embaixo, cara. Olha só que doideira. É fácil. É só baixar o aplicativo. O link tá aqui na descrição. Você vai criar a sua conta, vai apertar na moedinha e seguir esse passo a passo aí que vocês estão vendo, ó. Vai colocar o código que está aqui na descrição desse vídeo e você vai ganhar um real e o deal vai ganhar 12 reais. Mas não de você da Kawaii. Cara, parece até aquele negócio de pirâmide. Mas não é. É um programa que a Kawaii tá fazendo porque ela acabou de chegar no mercado e quer trazer as pessoas pra plataforma. E se você quiser ganhar também, tem jeito, cara. É só você enviar o seu código de convite para os seus amigos e pedir pra eles entrarem. É fácil, é rápido, ajuda o canal. E é isso. Bora pro vídeo. Você já se perguntou qual é a forma mais rápida de viajar pra cima no Minecraft Bedrock? Hoje nós vamos fazer 12 experimentos pra tirar a tema e definir qual é a melhor e a pior forma de viajar pra cima no Minecraft Bedrock. E eu sei que se você já é inscrito no canal, já deixou o like. Então se você não deixou o like ainda, eu sei que você não é inscrito. Então inscreve aí e bora fazer parte dessa comunidade. Porque pra você ter um Dianeta Mil é só com o vídeo do deal todo dia às 9 da manhã. Beleza? Em 2008, o Mumble Jumble, um dos criadores de conteúdo pra Minecraft, no caso ele é inglês, fez um vídeo comparando vários métodos de subir para o Minecraft Java. E hoje eu pensei, cara, que tal a gente fazer isso pro Minecraft Bedrock? Então eu reuni aqui 12 formas e a gente vai ver, vai comparar o tempo de cada uma pra ver qual é a pior e qual que é a melhor. E nós temos aqui, desde o método mais simples, que é colocando blocos, subindo escada, andames, até métodos automatizados como, ali ó, uma máquina, voadora, um elevador de pistão e outros que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco. E antes de começar o experimento, eu tenho que deixar uma coisa bem clara, gente. Esses métodos aqui podem ser todos utilizados no Survival, até porque não faz sentido a gente ficar pesquisando a forma mais rápida de viajar pra cima, utilizando o criativo, sendo que é só voar, né? Então maravilha, estou aqui no primeiro experimento de hoje, que é o bom e velho colocando blocos. Sim, talvez esse é o método mais antigo do Minecraft, talvez não, né? Com certeza, de subir, porque bloco, Minecraft sem bloco é tipo Claudinho sem bochecha, não funciona, e eu estou me sentindo velho depois dessa piada. Ah, e antes de começar esse experimento, uma coisa importante, tá? Todos esses elevadores aqui, digamos assim, eles estão com 100 blocos de altura, pra gente conseguir compará-los de uma forma igualitária. Então agora, vamos lá, vamos nos posicionar aqui, 1, 2, 3 e... Time Lapse! E... chegamos! Maravilha, chegamos! Nossa, utilizamos quase toda a barra de fome ali, metade da barra de fome, e ao todo foram 43 segundos, desde lá de baixo até aqui em cima. E claro, eu acho que esse talvez seja o método mais lerdo de todos, será? Vamos ver daqui a pouco, hein? Então beleza, o método de colocar blocos ali com 43 segundos, e agora nós vamos testar o segundo método mais antigo de todos, que é utilizando as escadas, cara. Eu lembro que quando eu comecei a jogar Minecraft, eu utilizava bastante as escadas, não tinha andam, e não tinha também esse esquema aqui de elevador de água, ou era as escadas... Oh, meu Deus do céu! Ou era o outro elevador ali na frente que eu vou mostrar pra vocês. Então, vamos lá! 1, 2, 3 e... Valendo! E... Chegamos! Cara, ó, definitivamente eu tenho certeza, antes de olhar o tempo aqui, que é bem mais rápido do que colocando blocos, né? E 25 segundos, então, subir pela escada é bem mais rápido do que colocar blocos. Agora, o problema é, pra você colocar a escada, você tem que ter colocado bloco, né? Então, se você for subir uma vez só, não faz sentido. Mas, se você for subir sempre, faz sentido, sim, utilizar as escadas. Uh! Maravilha! Então, o primeiro, 43, o segundo, 25, e agora chegou a vez do Andame. Será que o Andame vai ser mais rápido do que as escadas? Eu não sei, hein? Eu não sei, tô curioso. Inclusive, deixa aqui nos comentários qual você acha que vai ser o método mais rápido. Então, vamos tirar a teima? Eu acho que vai ser a mesma coisa, hein? Vamos começar aqui? Maravilha! Bora lá! Definitivamente, galera, esse método é mais lento que as escadas. Nossa Senhora, cara! Jesus amado! Vai, meu filho! Sobe! Vai! E... Chegamos! Finalmente chegamos! Nossa Senhora! É muito lento! Tenho certeza que vai ser mais lento que as escadas, mas talvez seja mais rápido do que colocar blocos. E ao todo, 34 segundos! Então, é isso que eu falei. Mais rápido que colocar blocos com 43 segundos, e mais lento do que subir pelas escadas com 25 segundos. Agora, eu achei uma coisa meio estranha, né? Por que a escada é mais rápida do que o Andame? É meio bizarro isso, eu achei que seria o mesmo tempo, mas tá aí, achei errado, né? E agora, vamos pro famoso elevador de água. Desde a 1.14, essas mecânicas maravilhosas chegaram, e sinceramente, eu acho que ele vai ser o melhor custo-benefício de hoje. Será? Será? Bom, vamos ter que esperar até o final do vídeo pra comprovar essa minha tese, né? Mas, basicamente, esse elevador aqui é muito simples de fazer, todo mundo já conhece. E, chega de delongas, vamos lá! 1, 2, 3 e... Bora! Cara, esse trem aqui é muito mais rápido. Não, é muito mais rápido. E, chegamos! Maravilha! Chegamos aqui em cima, e 13 segundos, cara. É 3 vezes mais rápido que colocar bloco, que subir na escada. Subir na escada é 25, então é 2 vezes praticamente mais rápido do que subir na escada. E, 3 vezes mais rápido também do que subir no One Dime. Então, até agora, esse é o melhor método. É o mais barato, é o mais fácil. A única coisa que você vai ter que ter cuidado, é que, pra utilizá-lo, você vai precisar ou de muito balde d'água, ou de muito bloco de gelo, ou de alga pra transformar todos esses blocos aqui em água realmente, né? Mas, por enquanto, é o melhor custo-benefício. Agora, se você quer uma coisa com mais redstone, esse método aqui pode ser o melhor pra você. Esse método, ele é muito bom, cara. E ele é muito rápido, vocês vão ficar assustados com a velocidade dele. E eu vou contar desde o momento que eu aperto o botão, até o momento que eu chego lá em cima, beleza? Então, 1, 2, 3 e... Cheguei! Basicamente, esse método aqui utiliza o teleporte com a pélula do Andy. Ele é muito simples de fazer, galera. É muito simples mesmo. É só vir aqui na beiradinha, jogar a pélula. Eu já fiz vídeo tutorial desse método aqui no canal. Ali embaixo desse bloco de mel tem uma água. E aqui embaixo nós temos uma areia das almas. A pélula vai ficar ali quicando. E quando eu aperto o botão lá embaixo, vai ativando aqui todos os pistões que vão empurrando pra cima. E vai ativar esse alçapão aqui que vai me teletransportar pra cá. O único ruim desse método é que toda vez que você sai do jogo, a pélula vai sair daqui. Então, toda vez que você entrar no jogo, você vai ter que jogar ele pra poder utilizá-lo. É legal, mas eu acho pouco prático. Porque, sério, você tem que atualizar toda vez que você entrar. É uma coisa bem chata. Ele é muito rápido, mas, na minha opinião, em termos de custo-benefício, por mais que seja quatro vezes mais lento, eu ainda prefiro o elevador de água. Agora, se você quer uma coisa que é realmente redstone pura, você vai querer uma máquina voadora. As máquinas voadoras chegaram, assim como os observadores chegaram pro Minecraft, todo mundo começou a pirar em fazer máquina voadora, que é uma coisa bem legal. Só que eu acho que vai ser bem lenta, hein? Vamos fazer esse teste, então? Vamos nos posicionar em cima desses pistões, apertar esses botões aqui, e... Começou. Bugou. Pronto, agora vai. Além de ser bugado aí, ó, como vocês viram aqui, apesar que agora tá indo direitinho. Cara, esse trem aqui é muito lento, velho. Quanto tempo será que a gente vai demorar pra chegar ali em cima, hein? Vamos chegar! Finalmente chegamos, cara! Esse método, definitivamente, é o mais lento, e ao todo foram um minuto e dois segundos, desde lá de baixo até aqui em cima. Como vocês viram, ele é um pouco mais alto, né? Porque ele sai ali um pouco mais baixo lá, mas deu um minuto e dois segundos, cara. E, é, definitivamente, esse talvez seja o pior método de subir. Um elevador é muito lento, principalmente longas distâncias. Eu acho que curtas distâncias, ele vai ser legal, assim, dentro de uma casa, que você vai subir seis, sete, até dez blocos. Agora, cem blocos de altura é uma péssima pedida e é muito mais lento do que todos os outros que a gente viu. Agora, se você quer uma parada de redstone mesmo, o elevador de pistão, que representa todos os elevadores que utilizam o método pistomático, os com zip, esse tipo de coisa, é uma boa opção. Só que... Infelizmente, na versão do Minecraft Padrock que a gente tá jogando hoje, a Mojang atualizou a redstone e esses elevadores não estão funcionando bem pra longas distâncias. Eles até funcionam bem pra curtas distâncias, por exemplo, cinco, seis pistões de altura, mas quando você vai subir cem blocos de altura, como a gente vai subir aqui, ele não tá funcionando. E olha só o que acontece, vamos entrar aqui, apertar esse botão, ele vai começar a subir a gente, mas vai chegar ali no meio, que eu acho que é na borda do Chunky e não vai dar certo, vai dar um bug, cara. Então é o seguinte, esses elevadores, eles funcionam muito bem, eles são muito rápidos, mas como não estão funcionando nessa versão, não tem como a gente comparar. Não fique chateado, porque quando esses elevadores voltarem a funcionar, o Dio aqui vai fazer mais um vídeo desse, colocando eles à prova. Não só esse modelo, mas como vários outros modelos de elevador no Minecraft. E já que esses aqui foram desclassificados, pelos motivos que eu falei, bora pra um dos elevadores mais antigos e nostálgicos do Minecraft. Quando eu comecei a jogar, eu comecei a jogar no Minecraft Java, sim, eu comecei a jogar no Minecraft Java, ou a gente fazia aquele elevador ali, que na verdade nem elevador, era com escada, porque não tinha esse elevador aquático na época, ou a gente fazia esse aqui de carrinho. E ele é muito nostálgico, na época todo mundo fazia ele, porque tirando os de pistões, cara, ele era o mais legal, o mais rápido também. Como ele funciona? Basicamente, toda vez que você apertar em um carrinho, você vai montar nesse carrinho, você vai continuar apertando até chegar lá em cima. E ele é muito rápido também, e eu tô curioso pra ver qual vai ser a posição que ele vai ficar. Então, um, dois, três, e vai! Cara, ele é muito roubado, muito roubado mesmo, e a gente foi lá de baixo, até aqui em cima, em apenas oito segundos, cara. Então, com certeza, esse elevador aqui, por mais que seja velho, tem aquele ditado que panela velha é que faz comida boa, e eu tô ficando velho, né? Mas enfim, esse elevador aqui realmente é um dos melhores, e com certeza, cara, ele ainda tem que estar no páreo aí, dessa briga, de qual vai ser o melhor elevador aqui, pro Minecraft Bedrock. E agora, nós temos o método do portal do Nether. Esse método aqui, ele é um método que pode bugar no seu mundo, e tem que ter bastante cuidado. Como é que ele funciona? Basicamente, esse portal aqui de baixo, está linkado com o portal lá de cima do Nether. Ou seja, quando a gente entra nesse portal, a gente vai sair no portal lá de cima do Nether, e quando a gente entrar no portal lá de cima do Nether, nós vamos sair ali em cima. Só que é lógico que eu não posso testar no modo criativo, porque senão eu vou entrar rapidamente. Então eu coloquei aqui, no modo sobrevivência, e bora fazer esse teste, hein? Vamos começar a contar a partir do momento que a gente entrar no portal. Vamos lá? Um, dois, três, e bora! E maravilha! Chegamos com sucesso aqui em cima, e foram 13 segundos ao todo. É claro que esse tempo vai variar bastante, né? Dependendo do console, ou do celular que você estiver utilizando, porque o seu mundo vai demorar mais ou menos para carregar, de acordo com a velocidade do seu processador. Então, nesse caso, no meu computador, demorou 13 segundos, igualzinho ao quarto ali, que se eu não me engano, é o elevador de água. Só que o elevador de água, além de bugar menos, ele é muito mais, assim, consistente do que esse elevador do Nether aqui, né? E continuando as nossas comparações, eu acho que um dos métodos mais escolhidos por todos aqui, com certeza, é a elytra, com os fogos de artifício, né? Basicamente é o seguinte, cara, se você joga no celular ou no console, talvez você possa ter um pouco de dificuldade, até quem joga no computador também tem, tipo eu, mas sair voando do chão é mais difícil, agora se você tiver um bloco mais alto, é mais fácil. Mas pode ficar tranquilo, que por causa disso, lá em cima também está um bloco mais alto. Vamos testar aqui esse método, e vamos ver quanto tempo a gente demora para chegar lá em cima. Bora lá. Olá, take 2. Maravilha, chegamos aqui em cima, e por mais que você possa ter alguma dificuldade para estacionar, tipo, eu aqui agora, porque eu tive que colocar isso aqui para me deter, né? Esse método aqui é, com certeza, o mais rápido, com os incríveis 3 segundos para poder chegar lá de baixo até aqui em cima. o único problema desse método é que além de utilizar muitos fogos de artifício para poder atingir essa velocidade, você vai ter que ter uma farm de creeper aí, inclusive, já fiz várias aqui no canal, recomendo, ele é um método que vai utilizar bastante a sua elytra, então você vai ter que ter alguma farm de XP para recuperar se ela tiver o encantamento de remendo, né? Mas, com certeza, é o método mais utilizado pela grande maioria das pessoas depois que pega a elytra. O próximo da nossa lista é um método muito antigo e que eu gosto bastante, mas ele é pouco utilizado porque também requer muito recurso que são dinamites. Basicamente, aqui nós temos 12 ejetores com dinamite e quando você apertar esse botão aqui, 12 dinamites serão disparadas e vão explodir nos jogando para cima. Eu acho que esse método também vai ser um dos mais rápidos e se você tiver muito areia e pólvora no seu mundo, dá para você fazer, sim, um elevador utilizando esse método. Eu vou colocar aqui até no modo difícil para vocês verem que não vai gerar dano em você. Estou no modo sobrevivência, vou apertar o botão e vamos contar desse momento que a gente apertou o botão e foi! Maravilha! Chegamos! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! O que é isso? O negócio me empurrou para a frente. Aê! Aê! Agora sim! Agora funcionou! Maravilha! E ao todo foram 5 segundos desde que eu apertei o botão o tempo para explodir até eu chegar aqui em cima. Então, definitivamente, esse método, por mais que ele seja assim, ele utilize muito item, ele é muito rápido. E agora, vamos testar o último método de hoje que é utilizando o tridente com rebetação. Esse método tem uma limitação bem chatinha que é precisa estar chovendo e é para isso que serve esse bloco de comando aqui embaixo. Então, caindo chuva, essa é a desvantagem desse método, mas se você puder colocar um tridente aí no seu inventário, isso pode te vir a calhar bastante quando você estiver aí andando pelo seu mundo e tiver que subir longas distâncias. Basicamente, é o seguinte, nós vamos apertar aqui e vamos subir e, nossa senhora, nós temos essa dificuldade aqui de passar bastante, né? Mas, se a gente for pegar aí o... Do mesmo jeito que a Lytra tem uma dificuldade de você pousar, esse método aqui você também tem uma dificuldade de pousar que pode demorar de 5 a 7 segundos para você conseguir chegar no local que você quer. Olha só, cara, estou ficando atoladinho. Vai, vai, vai! Foi. E vamos lá, então, agora para o grande ranking. Qual será o elevador mais lento e qual será o elevador mais rápido? Vamos começar, então, lógico, do pior para o melhor. Em 10º primeiro lugar, o pior, o prêmio de pior elevador é a máquina voadora, lógico, com 1 minuto e 2 segundos. Em 10º lugar, colocar os blocos. Então, máquina voadora e colocar os blocos ali ficaram em 11º e em 10º lugar. Em 9º e 8º lugar, nós temos o andame, que também é bem lento. E em 8º, nós temos a escada normal com respectivamente 34 e 25 segundos. Cara, esses métodos aqui realmente são bem lentos, mas se você não tiver nada, use as escadas normais no final das contas. Vamos lá, continuando, em 7º lugar, nós temos os portais do Nether com 13 segundos e em 6º lugar, o elevador de água com 13 segundos. Lembra daquilo que eu falei para vocês, o elevador de água ganhou, porque o portal do Nether, ele vai depender do processamento de cada computador, console ou celular, ou seja, provavelmente o tempo vai ser maior do que 13 segundos para as pessoas. Mas definitivamente, o elevador de água é o melhor, cara, porque, cara, é muito barato e é muito fácil de fazer. E agora, em 5º lugar, nós temos o famoso old school nostálgico elevador de carrinhos com 8 segundos e o tridente com rebetação 5 segundos. Pena que tem que estar sempre chovendo, agora, eu gosto muito desse modelo aqui, cara, eu acho ele maravilhoso. Continuando aqui, nós temos em 3º lugar, o lançador de TNT com 5 segundos e em 2º lugar, o teleporte de pérolas com 3 segundos, cara, e o teleporte só ficou em 2º, porque o primeiro é a Elytra com 3 segundos, é a grande vencedora, então, o melhor elevador, no caso de grandes distâncias verticais, do Minecraft Bedrock é a Elytra. Agora, se você quiser ter uma coisa que é automatizada, que é mais divertida, fique à vontade também, o importante do Minecraft é se divertir, mas tá respondido qual é o método mais rápido de viajar para cima no Minecraft Bedrock. Então é isso aí, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e se vocês realmente tiverem gostado, deixado bastante like, eu vou fazer essa versão horizontal para a gente saber também qual é a melhor forma de viajar no Minecraft Bedrock pelo seu mundo afora. Lembrando que para você ter um Jonathan Meal é só com o vídeo do Dio todo dia às 9 horas da manhã, se cuida porque as coisas estão feias aí fora, eu te espero amanhã aqui às 9 horas no canal nos comentários, beleza? Um beijo para você, se cuida, você e sua família e tchau! Nunca tinha acontecido isso, velho, todos os outros dois vídeos que eu fiz deu certo esse negócio, vou ter que fazer de novo não, o boco fica engraçado no vídeo, ficou mó bonitona, velho, essa, nossa, ficou bonitona demais essa fogueira nova, ficou bem mais doida, cadê? Nossa,